Hoje eu tô muito feliz e quero compartilhar com você a minha alegria. Eu tô aqui no quintal da minha mãe. Você olha pra essa planta aqui, se tiver na rua, no terreno de alguém, pensa que é um mato. Mas isso aqui é um capim que vale ouro. Coloca nos comentários, pra você que conhece, qual é o nome dela. Se tem um chá que é gostoso, é esse daqui. Nesse vídeo, eu vou pedir pra você compartilhar. No Facebook, no WhatsApp, aquele amigo especial, compartilha esse vídeo. Esmaga no botãozinho do like, esse botãozinho, para que o YouTube possa levar essa riqueza. Apresento pra você o capim cidreira ou capim limão. Isso aqui faz um chá tão delicioso, tão gostoso, que tanto quente como chá gelado, isso aqui é incrível. Isso aqui faz um suco abençoado. Além disso, ser um presente do Papai do Céu tem benefícios que eu quero compartilhar agora com você. Essa riqueza aqui, ela tem uma substância chamada flavonoides. Tem efeito calmante, sedativo, relaxante, anti-inflamatório. É um antioxidante natural, combate os radicais livres. Isso daqui é uma maravilha pra hoje você colocar na tua casa. Coloque hoje. Ele também consegue regular a pressão arterial, diminuir o inchaço do seu corpo. E além disso, te dá muitas vitaminas. Nesse momento, eu vou te ensinar a fazer o chá. Vem comigo. Apenas três folhinhas dessa planta aqui. Pessoal, agora a gente vai fazer o chá, as três folhinhas aqui. Você vai precisar de 250 ml de água fervendo. Desse jeito. Agora é só colocar. Olha que delícia. Olha que maravilha tá isso aqui. Esse chá aqui, simplesmente, ele é incrível. Faça na sua casa. É uma planta que tem um gosto extremamente incrível. Cheia de benefícios. Um presente do Papai do Céu pra você. Ideal, nesse tempo frio. Se você gostou do nosso vídeo. Se você gostou dessa maravilha. Compartilha. Com o máximo de pessoas. Aperta o botãozinho. Comenta o que você achou. Porque uma plantinha dessa daqui. Pode mudar a sua saúde pra melhor. Fica na paz de Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.